O Superior Tribunal de Justiça assegurou a um casal a reintegração de posse de um terreno ocupado. O imóvel localizado à margem da BR-304, no sentido Mossoró-Fortaleza, foi ocupado por outra pessoa, o que caracterizou o esbulho, isto é, quando o proprietário de fato do imóvel é privado da posse dele. A área em questão é denominada Estrada da Raiz, localizada à margem direita da BR-304. O casal alegou que tem a posse do imóvel desde 1987, conforme escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis da segunda zona, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A ação de reintegração foi proposta contra um industrial que alega ter adquirido terreno em 2006 e que realizou benfeitorias no local. O pano de fundo da discussão dessa ação toda, na verdade, não é apenas a posse, mas também a propriedade. Quem seria o legítimo proprietário deste bem? Porque, a partir do momento em que se constata quem é o verdadeiro proprietário, automaticamente a posse é um direito derivado da propriedade. E aí, com isso, a situação foi decidida no STJ, dando direito à posse e reconhecendo, portanto, a propriedade ao casal. Para o relator no STJ, ministro João Otávio de Noronha, uma perícia comprovou que o terreno em discussão está situado à margem direita da BR-304, sentido Mossoró-Fortaleza, enquanto o terreno a que se refere o industrial estaria situado à margem esquerda do mesmo trecho. Segundo Noronha, os depoimentos apresentados à justiça demonstram que o casal deteve a posse do bem, de modo que é possível a reintegração.